Linha aberta e linha fechada Com um cordão, com um barbante Combinado? Essa é uma linha aberta Abriu, certo? Abre, linha aberta Fechado, linha fechada Novamente, linha aberta e linha fechada Isso mesmo Agora, crianças, para o registro Da página 11 Será necessário um cordão Aqui a professora Karim Demonstrou com o barbante Mas você poderá adaptar com o cordão Que tenha na sua casa Não tem problema E você deverá colar aqui O espaço da página 11 Usando a criatividade Certo? Lembrando que é uma atividade de cola Utilizando cola Então, utilize somente Um pouquinho Combinado? E não feche Para não grudar a folha Da sua costila Do seu dedo Combinado? Enquanto isso Enquanto a sua atividade Certa Não é mesmo a cola? Vamos para a atividade Da página 13 Para a atividade Da página 13 Depois que realizamos A página 11 E aprendemos Sobre linhas abertas E linhas fechadas Na página 13 Vamos aprender Sobre maior e menor Isso mesmo Por exemplo Livro maior Livro menor Novamente Maior E livro menor Combinado? Maior Menor O maior parece grande E o menor pequeno Combinado, pessoal? Outro exemplo Caixa Maior Grande Menor Pequeno Certo? Então Para isso Vamos também registrar Não é verdade, pessoal? Na página 13 A nossa amiguinha Bebelo Realizou um caminho Aqui no nosso jardim Como vamos chegar ao parque? A Bebelo Estava brincando no parque E então Ela precisa Colorir o caminho Combinado? Observe Que o caminho Está branco Então Vamos colorir Esse caminho Mas para isso Você deverá Utilizar Tinta De duas cores Combinado? E você deverá Pintar A A bolinha Menor A pequena Menor Com uma cor Que você escolher Combinado? E a bolinha Maior Grande A maior E grande Com uma outra cor Que você escolher Combinado? Então Lembrando A bolinha Menor Você vai escolher Uma cor E a maior Outra cor Combinado? Preste atenção no tamanho Maior E menor Combinado? Não pode colorir Com a mesma cor Certo? Para essa atividade Você pode utilizar O dedinho Para realizar a pintura Lembrando É uma atividade Utilizando tinta Que tal você colocar O avental de pintura? Combinado? E não feche A palha Na sua costila Para não Grudar A tinta Esperar secar É muito importante Combinado? As nossas atividades Ficam por aqui Mas eu aguardo você Na nossa próxima videoaula Não se esqueça De enviar um vídeo Ou uma foto Realizando a atividade Eu vou ficar muito feliz Em receber Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau